Reivindicar melhorias para os bairros está entre os direitos dos cidadãos e para a vereadora Patrícia Beck, intermediar estes pedidos está entre os deveres dos vereadores da cidade que possuem autoridade para manter contato direto com a prefeitura e ficar a par do orçamento municipal disponibilizado. A Patrícia esclarece o assunto. Realmente, mais uma vez, foi um ano de bastante trabalho examinando o orçamento do município. Eu tenho a convicção de que uma das principais tarefas do vereador é se debruçar sobre a peça orçamentária e ver onde vão ser destinados todos os valores a que ali estão escritos, claro, referentes ao que está na RDO do município, mas nós também analisamos o corpo do projeto. Nós entendemos que precisaríamos fazer algumas adequações. O meu entendimento é que algumas questões não estão em acordo com a Constituição. Houve uma argumentação dizendo que não precisa estar escrito, que tem que se cumprir a Constituição, mas se não tem problema, se sabe que se vai cumprir, então por que não aprovar as emendas que só diziam que teriam que passar pelo Legislativo e também cumprir com a nossa Constituição Federal? Então, isso me deixou um tanto frustrada. E a questão da gente preparar as emendas de acordo com aquilo que não a gente acha, mas é o que a nossa comunidade está nos pedindo. Então, eu preparei emendas principalmente voltadas ao bairro São Jorge, onde as pessoas sempre falam que o bairro fica abandonado, então eu fui ouvir a comunidade, me reunir com eles e trouxe as demandas deles para dentro do orçamento. Então, assim, a gente fica muito triste de nem ao menos chegar até o prefeito, porque mesmo que ele entenda que dentro do orçamento que ele preparou não tem como colocar emenda, ele, vendo que o vereador passou isso, é uma demanda que a população está passando a ele. Então, aí entra a minha frustração da gente não conseguir ter, de fato, levado a vontade da nossa comunidade até o Executivo Municipal.